O Japão realiza o funeral do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe O templo budista e a Tóquio, e o culto interno participa com a família, colega, povo do Japão, inclui viva Akiya Akiya abeya até tem, e a linha mata, e deve de repente, né, anessan me ri ida Sira na presença, onde já estou despedida, não respeito o Ikus, o ex-governante Shinzo Abe Além de né, simpatizante Sira, Loura e Funan, o sã papel, no chá verde, anessan símbolo azul da vida, a fã em Mate Não presta homenagem o Ikus para o ex-primeiro-ministro do Japão, né? Abe, retantiru e a Loura, o fulanguíu, vai enxergar a lau discurso e a campanha Vai lição parlamentar e a cidade de Nara, no Mate e o hospital, a fã em lhe horas lima, né, retantiru No suspeto de ter queda sem fato em acontecimento Polícia, alô, não investiga samba suspeto o Nara antechua Yamagami, o idade hatnulure sem ida Ne, betiru o ex-governante o arma caseira, mas o suspeto será formalmente acudado Natureza brutal, o sã bem nem matene, alô, é marinho impressionado E a Japão toma, no Japão, a nessa nação ida, o taxa violência armada a ser mundo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!